É tão estranho, que os bons morrem jovens Assim parece ser, quando me lembro de você Que acabou indo embora, cedo demais Quando eu lhe dizia me apaixono todo dia É sempre a pessoa errada Você sorriu e disse Eu gosto de você também Só que você foi embora Cedo demais Eu continuo aqui O meu trabalho e meus amigos E me lembro de você dias assim Dia de chuva, dia de sol O que sinto não sei dizer O que você foi embora O que você foi embora? O que você foi embora? O que você foi embora? O que você foi embora?